E aí pessoal, essa música é o nosso pai, como é que é o nome dela? Eu não sei Fazer o que? Amor, nós já temos Vivemos em paz Com os nossos corações O que nós queremos É ver nossos pais Com as mesmas que eu sou É triste demais Tão desfaz Pai e mãe Mesmo perto Viver é por viver E há poucos morrer Sem carinho e sem aberto Nós queremos ter um lar cheio de amor e vida pra nos acolher Não apenas uma casa onde a família nos abre sobreviver Não queremos ver os nossos filhos tristes sem nada poder fazer Fazer o que? Tudo é proibido, nada é permitido Falsos preconceitos, erros, tudo é feito Fomos as antigas, gritos de mais brigas Cabeu o coração e a religião Tudo é tão escuro, tão antigamente E como haver futuro se não há presente? Fazer o que? Fazer o que? Triste demais Vão pé e o que? Fechão desigual Cabe-se E tão desigual Pai e mãe Pai e mãe No mesmo terra Queremos viver, viver e a poucos morrer sem cair e sem afeto Nós queremos ter um artigo de amor e vida pra nos acolher Não há apenas uma casa onde a família muda pra sobreviver Não queremos ver os nossos filhos tristes, venham a poder fazer Fazer o quê? Tudo é proibido, nada é permitido, falsos preconceitos, temos nos defeitos Formulas antigas, gritos e vazias, cadê o coração e a religião? Tudo é tão escuro, tão antigamente, como o meu futuro se não apresente Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Valeu! Agora ele tem que pegar, ele tem que desligar a máquina porque não tem ninguém ouvindo Não, eu vou deixar ligado e filmando